Você lembra que uma certa época eu estive aqui, nasceu aquele cabrito, e hoje eu cheguei e não combinamos nada, nasceu aí o caçulo, terceiro dia de vida. É rapaz, um pequenininho ali, olha lá, nasceu ali, um bezerrinho aqui, é rapaz, muito bonito, aqui na Zona Brau, hoje é domingo, logo cedo. E aí Luiz, bom dia, tudo bem? Ela pariu antes de ontem? Ela pariu dia 17, dia 2. É rapaz, ali, já mamou né? É rapaz, é macho né? É rapaz, o nome dessa vaca é? Ela é negona? Negona. E cadê o outro? É o goi lá, tem outra vaca aí. É, tem outra vaca também. É rapaz. Olha, nós iríamos a Porto Seguro, desde o domingo passado, mas não deu pra ir não, entendeu? Nós iríamos lá no Bahia não, mas a gente vai providenciar talvez na semana que vem ou na outra. Já duas vezes que a gente marca teve imprevisto, e aí a gente não... Porque aqui eu já fiz né? As feiras aqui do Jocarrosa, do Piqui, lá do Moeiro. E a gente quer mudar um pouco né? Ah é. Já tivemos lá, já fomos a Veracruz, Itajemirim, Itabela. Agora queremos ir na Fazenda do Baianão, que é uma feira muito boa, uma feira grande né? Ali é, ali é a feira boa, né? A feira do Baianão é grande. Muito, é. Boa demais. E... Já foi na feira de Teixeira de Freire? Não. Vai lá para a Tô Vecão da Feira. Diz que é boa também, eu já soube. Teixeira, tem também Guaratinga né? Guaratinga. Essa região aqui a gente quer sempre estar visitando, porque é muito bom. E para mostrar né, para todos os nossos telespectadores, como é aqui a região né? Com referência a Feiras Livres né? É porque quando a feira, tem feiras boas, grandes, é porque tem muitos produtores né? É. Pessoa que lá buta na roça. Isso. Que muitas vezes quem está lá na rua não dá o valor a gente, que a gente melhora. Isso, verdade. É porque você sabia que a pessoa da roça é muito desvalorizada. É. A gente está muito desvalorizada. É. Porque o nosso produto que a gente escoa para lá, para lá, para as feiras, muitas vezes vai comprar e acha caro ainda na nossa mão. Mas não sabe o trabalho né Luiz? Não sabe o trabalho que dá, entendeu? É igual você leva uma abóbora, uma melancia, um fiabo, uma farinha, um trabalho que dá para fazer a farinha. A farinha está cara, é bem verdade mesmo. A gente acha caro né? Mas ela é muito trabalhosa né? Você espera quase um ano a roça de mandioca aí para ela chegar ao ponto de você começar a fazer farinha e após isso você tem um trabalho danado para produzir a farinha. E aí muitas vezes as pessoas acham caro né? Na verdade é caro, mas para a gente se torna barato, é barato. É. Para a gente é barato, porque a mão de obra é muito grande. A pessoa bate em um dia e uma noite aí para torrar dois sacos de farinha, não é brincadeira não. Outra coisa Luiz, o andu, você planta, colhe, depois tem que limpar, tirar tudo hein? Desmulhar tudo hein? Trabalhou nada para desmulharia. Trabalhou também hein? É. Muito trabalhoso. E as vezes o cidadão cobra e quer, as vezes é dez reais, doze, quatorze, nego acha que é caro né? Achar caro, é. Esses tempos atrás ele tinha um preço muito bom, chegou a quinze reais o litro né? É, e as vezes é. Aí muitas vezes as pessoas acham caro, mas não é que ele é caro. É. Porque dá um trabalho para você catar embaixo, embaixo nos pés e depois voltar a deboiar. Deboiar tudo. Todinho. Deixar limpo. Deixar limpinho para levar para a feira. Não é fácil não viu? Eu dentro do carro pequeno lá ou dentro do... Está na moto também? Arruma a minha moto aí. A dona Maria está aí na cidade? Vai a feira agora. É. Trazer alguma coisa mais assim né? A carne, o negócio. Ei Luiz, mas o gado eu estou vendo que vocês estão aí... Você está gostando? É. Aqui é a paixão, não é tanto a minha paixão pelo lado de gado, mas o negócio é a mulher. Gosta né? A paixão dela é mexer com gado. Mas mexer com gado é bom demais rapaz. Tem gente que adora né? Porque muitas vezes a gente, como eu aqui a terra não ajuda né? Para produzir. Isso. Então a gente fica já para isso. Criar né? Já pelo menos uma vaca ou um bezerro que já serve aquele leite para um café. Né? Verdade. Vai rendendo alguma coisa. Agora Luiz, o gado em termos de cria e de retorno. Às vezes o cidadão tem, vamos supor, 100 vacas no pasto. Provavelmente dentro de um ano ele pode ter 80 bezerros, não é isso? É. Não é isso? Acho que é faixa de 80%, né? É. Mas é isso mesmo. Ele tem um, é por isso que os fazendeiros eles crescem por isso. Porque o cidadão que tem aí 80 vacas, 100 vacas de leite. Ele além de ter a renda do leite. Que o leite hoje está um preço bom, né? Se ele tem uma vaca que produz aí de 7 litros de leite em diante. Ele tendo 100 vacas, rapaz, ele tem uma produção ótima, né? Um leite aí, hoje na rua é 4 reais um litro de leite. É, um litro de leite. Para você entregar lá para Nestré, eu acho que deve estar na parte de 2 reais o litro. Sim. Então, ele tem um lucro que dá para ele pagar o vaqueiro, a cuidar do gado, né? A manutenção, você comprar o remédio, a coisa e outra para o gado, é caríssimo. É caro. Entendeu? Mas ele tem esse retorno. E além disso, fica o bezerro, né? Fica o bezerro. O bezerro que é o lucro dele mesmo. Porque o leite é para ele manter ali a fazenda de pé. Porque esses muitos fazendeiros, por exemplo, tem esse percentual aí de 80%, vamos supor. É, tem os gastos. É, e é gasto. Às vezes muitos mantêm as novilhas e os garrotes eles vendem. Vende os garrotes. Um ano e meio, um ano, sei lá. É. E isso aí é que mantém a própria propriedade, né? É verdade, é. É onde mantém ele tem um lucro. Vou pagar com ele, né? Botei, né? Ele tá fumando ali. Eu tenho que botar minha moto para testar. É. Também para fumar minha moto. Pois é, rapaz. O problema não botou, né? É bom demais. Eu sei que tem muito gado, é bom, viu? É, o gado que depende de uma certa quantidade de terra, né? De acordo com a quantidade do gado também. Quando ele chega até sem cabeça de vaca aí no pasto aí, ele tem um espaço à vontade para ele criar, né? Porque não é qualquer pedacinho de terra que o cara vai... Agora, quando você faz também, você cria condições de plantar capim, de fazer uma capineira. É. Reduz mais até o tamanho da área, né, Luiz? É, eu vejo aí... É, sempre... Ó. É aí, ó. É, Luiz. Rapaz... É, realmente saiu um pouquinho de fumaça aí. Tá calorão, tá? Eu tô com a minha barra, né? Mas é isso. Aí é o... Luiz, vamos dar um pulinho aqui. A negona, ó lá, ele já se levantou. Ó. Ele já saiu aqui pra fora aqui, já ficou pulando aí. Olha ele ali, rapaz. Vai ficar um bezerra armado. Vai ficar bonito aqui, vai ficar mesmo, um alto, né? Eu ia deixar aquele boizinho lá pra reprodutor, mas eu vou deixar esse aqui. Aquele lá, né? É. Aquele ali eu vou mandar pra trás. É. E aí, ou eu vejo se eu acho uma nuvilha aí, eu quero que tenha alguma bezerra aí. Vai lá, vai com Deus. Tem alguma bezerra, né? E o bezerro já tem nome, já? É caçudo. É caçudo, já botei o nome dele caçudo, porque vai ser ele que vai ser mesmo o mandante do... É, rapaz. Tá sêmen e vai ser sêmen. E ela tá valente, assim, depois que pariu, não, né? É valente. É valente? Valente. É mesmo? É valente. É uma laca tão mansa, mas com a cria dela... Com a cria é com valente? É, ela vem em cima de mim aí, em cima de Maria. Rapaz, é o ciúme, né? É um negócio sério. Agora já acostumou. Já, né? É, agora ela já acostumou comigo, mas Maria, mas outra pessoa de fora aqui, ela vem em cima mesmo. Mesmo enquanto ela ainda vem em cima de mim ainda. Ô, rapaz, mas é isso mesmo, né? Pois é, Luiz, foi bom esse registro. Você lembra que uma certa época eu estive aqui, nasceu aquele... É o cabritozinho. O cabrito foi... E hoje eu cheguei, não combinamos nada. Foi mesmo. E nasceu aí o caçulo, terceiro dia de vida. É, o cara com o terceiro dia de vida, já tá andando, hein? Já foi medicado? Já, foi tomado, já nasci, né? É. Então, no terceiro dia já tá aí, ó. E que pele, viu? Bonito, né? O couro dele ali, olha. É, de procedência. É, né? Um bezerro de procedência aí. Ele descansou de novo. Essa vaca era de um fazendeiro aí, porque ele tem 70 vacas. É, né? Aí ele tá tirando um pouco, que tava muito lá. Sei. Aí ele tá tirando algumas, tirou essa aí, tirou mais duas ali pro rapaz ali. Ele vendeu 10 vacas. É. Mas é isso, Luiz, foi bom o registro aqui. Tranquilo. Logo cedo, domingo, hoje é dia 21. Hoje é 20. 20, né? É 20 de agosto. 20 de agosto. Tá bom demais. É isso aí. Eu ficando por aqui, até eu fazer a cerca lá na... Pra me levar e chegar lá pra outra roça. Na outra roça, né? E lá tem espaço, né? Lá tem. Lá tem espaço, é muito capim, né? É, você me falou. Viu? Aí, você sabe o que tá pegando eu? É dinheiro, moço, que eu não tenho pra poder arame, grampo, destaca. Tá muito caro. Pô caro, né, Luiz? É doido, ó, velho. Hoje, qualquer setinho que você vai fazer, você gasta muito, porque uma estaquinha custa 10... Acho que é... Tá mais, né? Era 11 reais uma estaquinha dentro da gosturinha. De eucalipto. De eucalipto. É, hoje é uma faixa de uma coisa melhor, 15, 16, 17, entendeu? Aí, como é que o camarada que tem um salariozinho, renda pouquinha pra comprar, aí... É. No mínimo, 500 estacas, por isso, né? É, é um bom dinheiro. Só se não. Verdade. Aí vem o arame, que é quase 400 reais uma bola. É. Valeu, Luiz. Tranquilo. Dona Maria, volta mais tarde. É, volta mais tarde. É, na feira, volta. É isso. Se não me tinha, como é que faz? Mas é isso. Obrigado aí, Luiz. Pra você também que assiste esse vídeo até o final, meu, muito obrigado. Nem que agradeço. Se não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like aqui, seu comentário, que é muito importante. Tá bom? Aí, valeu. E aí, valeu.